Hoje eu vim ter um vídeo curto, né, que é do meu nome, né, que vai ter um vídeo de todas as usinhas, mas aqui eu só vou dar um nome pra eles, e esse aí já deu um nome, mas é Rob, né, tipo Rob, então, mas eu vou ter um vídeo seguinte, tipo Rob, aí eu não sei, né, aí eu vou ter um vídeo, eu gravei outros vídeos, eu não sei, também, eu só fiz o comecinho, então, esse é o arquinho, gente, ó. Só nesse vídeo, gente, por favor, ai, que bom, ai, que bebe, gente, não desculpa se der porque eu fico penteada, aí fica assim, tá que quebrada, né. Então bora começar, ai, já me inscreveram no canal, é, deixando seu like, ative seu like, acho que vocês continuarem pra perder meu vídeo, não sei, quem é me tigreta, o cara tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então bora lá, gente. Sim, né, vamos passar agora, pode ver que esse aqui já tem meu nome, que é o Bob, aqui temos essa posição é que a gente tirou né, e ela vai ter uma coisa de um tipo de coisa ela vai ter uma coisa ela fala que não, não é minha mãe que fala também é minha avó esse negócio aqui, ó aqui eu acho que é o molde E não pode, né? A modividade é só um urso, quebra-boca. E não pode, né? 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 E não pode, né?